Fala galera aí, eu sou o Peuqueno Autoligado, quem fala é Matheus Henrique, Pedro Lucas, e no vídeo de hoje a gente vai fazer, ah sei lá o que que é, mas vocês vai ver aí, toda hora. Vamos pro vídeo. Promoção a camisa por 10 reais. Mas e pra mim senhor é quanto? Não, pra você, como você é pequeno, a camisa até 20. Não, não, então não tô deixando. A volta eu passo aqui. Ô, o que você tá fazendo? Tô começando com as plantas. O que você tá fazendo? Tem mal? É porque ela é mudinha. Ô, o prédio tá correndo? Ué, é que nem um corredor? Batei, o que não vai valer? Ah, saí. Onde tá doendo? É aqui? É aqui. Tá aqui? Ah, tá aqui, ó. Vou ter o que? Só um examinador. Ô, veja. Vi? Vi o quê? Nagre. Nossa, Deus. Não, velho, tem que te contar uma fita. Que fita? Isolante. Ô, pode contar uma fita? Pode. Uma, duas, três. Não, obrigado, obrigado. Ô, o que você tá fazendo? Tô me isolando. Vem cá. Tá doendo aqui? Aqui. Aqui. Ah, tá. Então vamos lá, então vamos. Sobe, sobe, sobe. O que é isso aí? Aqui é um carregador. Sobe, 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 sobe. Doendo aqui agora, né? Ele tá bom? Cara, eu tô bom. E você? Tô bom, uai. Ah, bom, né? O que você tá fazendo? Tô testando. Então se você gostou do vídeo, deixa o seu like, comenta, compartilha, manda pros seus amigos. É nóis. E é nóis. É nóis? É nóis. Se não é nóis, é nóis de novo. E fui. Testando. Poo. Iphone.